BBC agora dessa sexta-feira, nós vamos direto já para Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está por lá o meu amigo Gerson Wassoff, que traz os destaques. Em seminário lotado no Tribunal de Contas do Estado, o governador reafirma o compromisso com o direito das crianças. Muito bom dia, seu Gerson! Isso, Gerson, Israel. Bom dia pra você e pra todos aí de Três Lagoas aí. teve um anúncio hoje de R$ 500 mil mensais em renúncia financeira por um ano. O Tribunal de Contas do Estado aqui de Mato Grosso do Sul, o TCE, lançou nesta sexta-feira o programa integrado pela garantia dos direitos da primeira infância. Esse valor, o oriundo do duodécimo do álbum de contas, será investido no programa que tem como meta articular desenvolvimento de políticas públicas que produzam resultados reais em benefício da primeira infância, em especial aos primeiros mil dias de vida que compreende a gestação aos dois anos de idade. A confirmação do valor investido foi realizada pelo presidente do TCE, do Tribunal de Contas, o conselheiro Gerson Domingos, e também o governador listado, Eduardo Ríder. Segundo o conselheiro, o valor deve gerar cerca de 2 mil vagas nas escolas. Mais uma vez, ele reforçou a criação de um 0800 também, para servir de comunicação com o Tribunal, para que as mães possam aí se comunicar à falta de vagas em creches também, melhorar então essa comunicação. A expectativa é de que o serviço seja colocado em prática dentro de um mês em todo o Mato Grosso do Sul, Israel. Quem acompanhou pela manhã esse evento foi a nossa repórter Karina Anciato. Em breve também ela vai deixar uma matériazinha com mais detalhes e mais informações lá no nosso portal RCN67. E quem está assistindo aí a gente nessa manhã pode conferir tudo por lá.